Nesse combate que eu vou te falar, olha só quem saiu vencedor Foi meu peru que comeu o taxareco, e rapidinho ele canelou É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada, que eu vou bater, que eu vou bater com meu peru lá dentro Que eu vou bater, que eu vou bater, que eu vou bater com meu peru lá dentro Que eu vou bater, que eu vou bater, que eu vou bater com meu peru lá dentro Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um Não vem a buceta armada, que eu vou bater, que eu vou bater, que eu vou bater Nesse combate que eu vou te falar, olha só quem saiu vencedor, foi meu peru que comeu E rapidinho ele canelou, é UFC da putaria, olha e escuta o que eu tô te dizendo, então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu pinho lá dentro Que eu vou bater, que eu vou bater, que eu vou bater, que eu vou bater com meu pinho lá dentro Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu pinho lá dentro Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu pinho lá dentro 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, na minha vítua de 4, que eu vou te empurrar o pinho 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, na minha vítua de 4, que eu vou te empurrar o pinho 1, 2, 3, 2, 1, na minha vítua de 4, que eu vou bater com meu pinho lá dentro